Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, no vídeo de hoje que eu estou trazendo aqui pra vocês, como muitos já me pediram Como tá fazendo o mapa aqui no 3D Maps, beleza? Pro ProtonBush, beleza? Muita gente me pediu esse vídeo Mas acho que galera, já vou logo avisando aqui pra vocês que esse vídeo não vai ser... Como é que eu posso dizer? Vai ser um vídeo completo ensinando como fazer, beleza? Vai ser dividido em partes, beleza? Então é isso galera, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificações aí Depois clica em todas e deixa o like aí, beleza rapaziada? Bom, hoje galera eu vou tá... Mostrando pra vocês como é que eu faço ruas, viadutos, subidas, enfim Sobre ruas, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar aqui um novo projeto Deixa eu criar aqui um projeto, um botão no meu aleator aqui É... Eu queria abrir meu mapa aqui, calma aí Vou criar aqui o projeto, vou colocar teste Deixa eu apagar aqui o nome Bota aqui teste Beleza, isso tá bom pra gente poder começar Bom, vamos lá Primeiramente A gente vai vir aqui ó E o ônibus vai tá posicionando aqui ó Desse jeito assim, beleza? Pode ver que essa linha aqui, tá vendo que tem uma linha aqui no meio Essa linha aqui no meio ela vai ser onde o nosso ônibus vai tá spawnando, beleza rapaziada? Então vou tá vindo aqui ó, pegar um bloco desse Vou criar E vou puxar ele pra cá Pra perto dessa linha aqui porque vai ser a pista, beleza? Então vamos lá A medida de um ônibus do Proton Busch Deixa eu só deixar aqui pronto Desse tamanho tá bom A medida do ônibus do Proton Busch é... Vamos tá mexendo aqui no eixo Y e X, beleza? Vamos lá Eixo X a gente vai mexer aqui Vamos botar 2.5 Beleza o tamanho da nossa rua E o eixo Z, beleza? Que é esse Z azul aqui E a gente vai tá mexendo aqui Pra poder tá aumentando Pronto Esse é o tamanho da rua Qualquer coisa é só a gente deixar um pouquinho maior, beleza? A rua Tá perfeito pro ônibus passar Porque o ônibus do Proton Busch A medida dele é 2.5, beleza? Então 2.8, 10.9 tá bom O ônibus vai passar Ainda vai sobrar um pouquinho de espaço, beleza? É... Depois é só você copiar mesmo, beleza? E eu vou tá texturizando aqui Deixa eu texturizar com... Como uma pista mesmo, né? Deixa eu vir aqui Vou tá texturizando Calma aí, rapaziada Deixa eu vir aqui Pronto, beleza, rapaziada Texturizei aqui, ó Vou pegar aqui Vou colocar a textura agora Já peguei aqui Beleza, pronto, rapaziada Tá texturizado aí E agora vamos fazer a calçada, beleza? Vamos fazer a calçada aqui Vou pegar Vou copiar aqui A gente vai tá deixando Um pouquinho pra cima, beleza? Ó, assim já tá bom Porque se deixar muito alto a calçada O ônibus já acaba não passando, beleza? Aí a calçada você pode deixar aqui O tamanho que você quiser, tá? Pode puxar muito Se você quiser Mas eu gosto de deixar desse tamanho aqui, beleza? É... Depois eu vou tá texturizando aqui Como a calçada é normal Ó, deixa eu puxar aqui pro outro lado também Beleza Aí a gente seleciona aqui, ó Pra selecionar os dois ícones Aí a gente vem aqui, ó E aperta Ctrl Esse CTRL aqui Aperta Pronto Foi o outro lado junto Aí agora a gente vem aqui, ó Calma aí, calma aí Eu apertei errado Apertei errado, rapaziada Eu venho aqui, ó Eu sempre uso essa textura aqui, ó Pra fazer calçada Eu sempre uso essa textura cinza aqui Pronto Agora Vamos pra parte de curva Ah, eu quero fazer uma curva bem detalhada Não quero fazer essa curva tipo assim, ó Tipo Vamos dizer que vocês querem fazer uma curva É... Bem detalhada E não quer fazer desse tipo aqui, tá ligado? Tipo Assim, ó Uma curva quadrada Que é... Bom O que é que vocês vão tá fazendo aqui, rapaziada? Vocês vão ver aqui no nome face Beleza Aqui embaixo, aqui, ó Face Vocês vão ver aqui Vão clicar na calçada Vai no CTRL de novo Clicou E clica em tudo, beleza? Na ponta da calçada Pronto Vai ficar desse jeito aí Agora vocês vêm nesse lapizinho aqui E... Tá vendo esse cubo aqui, ó? A gente vai mexer nele Clica nele Pode ver que ficou amarelo aqui Agora a gente vai tá puxando Essa setinha aqui pra esquerda Beleza? Ó Puxou Pode ver que criou ali O objeto de pista também Beleza? Então a gente vai puxar E vai fazer isso aqui, ó Aí vai fazendo até Completar sua curva Aí você pode fazer isso aqui também, ó Pra deixar a curva Bem melhor Olha isso, rapaziada Diga aí Se não tá realista Só, peraí Puxar um pouco mais pra cá Assim E depois você vai fazendo Beleza, rapaziada? Eu sei que se faz uma curva E a curva fica bem certinha Mas eu não fiz tão certo assim, né? Porque tô gravando, né? Bom Agora vamos fazer a parte De... Subida, beleza? Vamos supor que vocês querem fazer Uma ladeira Geralmente pra fazer ladeira Faz a mesma coisa, tá? Faz a mesma coisa aqui Só que pra fazer ladeira Vocês vão subir aqui, ó Peraí Deixa eu só ajeitar aqui Vocês vão subir Dependendo da ladeira Que você vai fazer, tá? Geralmente eu recomendo Essa inclinação aqui Pra fazer um viaduto, tá? Aí você vai fazendo Até onde ficar lá em cima E é isso É... Então vamos fazer uma ladeira, beleza? Vamos fazer uma ladeira É igual aquela ladeira do planalto Aí ladeira do planalto, né? Que do mapa de Abrilima Deixei mais ou menos assim, ó E o ônibus, ele já Tem uma dificuldadezinha Pra poder subir Aí aqui já tô fazendo Meio que eu já tô puxando Pra um viaduto já, rapaziada Isso aqui já tá sendo um viaduto Beleza Fiz um... Vamos dizer, uma ponte, beleza? Porque o viaduto tem que ser Muito mais alto do que isso E... Agora a gente vai fazer aqui, ó Vamos descer, beleza? Faz a mesma coisa Puxa aqui Agora a gente Em vez de colocar o Y pra cima A gente vai colocar pra baixo Pronto É somente isso, rapaziada É, vocês vão fazendo aqui Até... Descer Olha aí como ficou, rapaziada Ficou bem topzinho E é isso, rapaziada É assim que eu só faço meus mapas Beleza? É... Vai ter mais tutoriais aqui no canal De... Como que eu faço É... Os mapas aqui Então, o próximo tutorial Provavelmente vai ser Fazendo ônibus E objetos Parados Por aí, beleza? Então é isso, rapaziada Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui É isso Falou E fui!